E aí pessoal, beleza? Eu tenho postado alguns vídeos dando dicas de batida, de mudança de acorde, de músicas tocadas mais devagar para o pessoal conseguir aprender a tocar ela pela internet. E aí eu recebi o e-mail do Matheus, ele está começando a tocar cavaquinho por agora, e aí pediu umas dicas de batidas e de uma sequência de acordes. Por exemplo, os quadradinhos. Nesse vídeo aqui eu vou explicar mais ou menos uma batida bem básica de samba, mas que cabe muito bem em todas as rodas de samba e um monte de música aí que a galera gosta de tocar. Essa batida, eu vou fazê-la rápida só para vocês sacarem como que é, e aí depois eu vou explicar. Um e-dois e... Essa batida, ela é dividida em quatro tempos. O primeiro tempo é o único desenho de paletadas diferentes. Os outros três tempos que a gente vai fazer é com paletada alternada, que é bem simples, né? É esse movimento aqui. Ou a parte crítica é a primeira parte da batida, o primeiro tempo desses quatro tempos. Nesse primeiro tempo a gente vai fazer uma batida muito característica no choro, no samba canção, na seresta, essas coisas assim. Essa batida, ela segue o padrão seguinte, baixo, baixo, cima, baixo. Então, se eu fizer ela constante, ela vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? O resto da batida, dessa batida de samba que a gente está trabalhando, é alternada. Então, vai ser assim. Um e-dois e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A gente fez, a gente dividiu cada tempo em quatro movimentos de paletada, né? Vou fazer bem devagar e a gente vai acelerando. Inclusive, nisso, a gente vai perceber qual a velocidade que ela começa a parecer uma batida de samba e não só um exercício de movimentos de braço, né? Olha só. Sem acorde nenhum, só abafar a corda aqui mesmo, né? Fica. Um, dois, três, quatro. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, mais um pouquinho 1, 2, 3, 4 Aqui já tomou corpo, né? Já está aparecendo um pouquinho de samba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aqui você pode colocar um monte de pagode A partir do alto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sacou? Aqui embaixo eu vou colocar o desenho Que eu escrevi a lápis das setinhas Os movimentos pra você poder sacar como é que funciona Valeu meus amigos Espero pra ter ajudado Um abraço